Dando continuidade ao nosso curso de inteligência artificial, temos agora a nossa terceira aula sobre agentes inteligentes. Então nós vamos continuar a falar um pouco sobre agentes e vamos mostrar um pouco mais de código. Vamos lá! Antes de continuar a falar sobre agentes inteligentes, nós precisamos definir o conceito de racionalidade. Racionalidade é uma espécie de inteligência ideal. Nós podemos dizer que os seres humanos são inteligentes, mas nem sempre podemos dizer que os seres humanos são racionais. Isso nos lembra um astrônomo americano que trabalhava num projeto para a identificação de vida extraterrestre. Ele afirmava que se nós fôssemos visitados por seres extraterrestres, que ao se aproximarem da Terra e verificarem que existem padrões artificiais na nossa natureza, que existem cidades, que existem estradas, eles poderiam dizer que existe vida inteligente na Terra. Mas, estando suficientemente próximo para verificarem que nós tomamos as atitudes mais absurdas possíveis, como, por exemplo, poluir a atmosfera, poluir os rios, ou tomar drogas, ou tomar uma série de atitudes que destroem a nós mesmos, nós seríamos classificados como seres não inteligentes, provavelmente. O que ele falava, na realidade, era de racionalidade. Ele mostrava que os seres humanos não são nem sempre racionais. Ele falava que a inteligência humana era limitada por falta de racionalidade. Na realidade, ele falava de inteligência e utilizava o conceito de racionalidade. Nós continuaremos a usar o nome inteligente para os agentes, mas, lembrando que essa inteligência que nós estamos falando é a inteligência ideal, é a racionalidade. Os agentes deverão trabalhar no sentido da otimização das suas ações. Antes de continuar a desenvolver nossos agentes, é importante que a gente saiba que existem vários tipos de ambientes em que esses agentes podem estar situados. Esse ambiente pode ser completamente observável, ou seja, o agente recebe todas as informações disponíveis e possíveis a respeito do ambiente, sabendo detalhes, todos os detalhes a respeito da sua configuração. Imagine, por exemplo, que você está jogando xadrez e você pode visualizar a posição de todas as peças ao mesmo tempo, a menos que você esteja fazendo uma parte das cegas. Mas se você estiver jogando qualquer coisa, você pode observar o tabuleiro e esse ambiente é completamente observável. Existem problemas em que o ambiente, existem agentes que trabalham sobre o ambiente que ele absolutamente não sabe nada. é totalmente desprovido de informações a respeito do seu ambiente e, com isso, nós dizemos que ele trabalha sem sensores. Ele não tem informação. Bom, esse ambiente pode ser estático ou dinâmico. Ele pode estar parado esperando a ação dos agentes e simplesmente se modificar de acordo com as suas ações, ou ele pode estar continuamente mudando. de tal forma que ele possa ser também determinístico, ou seja, as ações do agente determinam completamente como é que será o estado futuro do ambiente, ou ele pode não ser determinístico, ele ser não determinístico, onde as ações do agente não determinam o futuro do ambiente e aí esse ambiente pode estar variando continuamente. Ele poderia ser um caso muito ruim para ser trabalhado, por exemplo. Esse ambiente pode ser discreto ou contínuo, no sentido de que ele observa o tempo passar, na forma de funções contínuas, ou você observa esse tempo de alguma forma continuamente passar, ou esse ambiente é movido por transições de estado. Então depende de como você vê a evolução desse ambiente, como o tempo é medido na evolução desse ambiente. Esse ambiente pode ser episódico, onde as ações se sucedem umas às outras, ou a gente não pode executar certas ações sem ter feito outras anteriormente, ou as ações podem ser divididas em ações atômicas, onde cada ação, cada grupo de ações tem que ser realizado de forma sequencial, diríamos aí sequencial, diferente e episódico, onde as ações são completamente independentes umas das outras. Nós estamos trabalhando como agente único ou com sistema multiagente. Então essas informações todas vão formar o ambiente sobre o qual você vai definir a sua estratégia de trabalho, ou a estratégia de ação dos seus agentes. Os agentes, eles, obviamente, nós já vimos aqui uma figurinha parecida com essa, essas figurinhas são tiradas do livro, você pode ver no livro do Stuart Russell, Inteligência Artificial, eu vou colocar depois aí a referência para eles. Então esse ambiente, o agente recebe informações do ambiente através dos seus sensores e age sobre o ambiente através dos atuadores. Então é essa a definição do agente, segundo esses autores que a gente costuma seguir aqui. Então, esse ambiente sabe como o estado está agora, ele sabe, desculpe, como o mundo está agora, através do seu estado, ele sabe como o mundo evolui, são informações que ele recebe, ele sabe o que fazem as minhas ações, e ele, portanto, deduz o que aconteceria se eu fizesse A, B ou C. Esse agente, quando ele vai tomar uma ação, ele consulta as suas metas. Então é um agente dirigido por metas, no sentido de que ele toma decisões, ele realiza ações, executa ações baseadas nas metas. Ocorre que nem sempre é possível eu saber se a minha ação está mais próxima ou menos próxima da certa meta. Eu posso dizer que a minha ação está na direção da meta, mas eu muitas vezes não sei se for o caso, se você usar simplesmente uma ação que vai levar para a meta, você não sabe se essa ação está levando mais próxima ou menos próxima para a meta. Você precisa, às vezes, de um elemento um pouquinho mais inteligente a respeito da ação, se essa ação vai levar a minha meta ou não. Então, a pergunta que o agente se faz é que a ação tomar sabendo o resultado provável das minhas ações e das minhas metas. Ou, quão longe eu estou da meta? Isso é importante também que o agente saiba. Quão satisfeito eu ficarei do resultado dessa ação? Então aí nós já estamos mudando um pouco a forma de arquitetura do agente quando a gente está tentando saber o quão satisfeito eu estou do resultado dessa ação. Nesse caso, a gente tem um agente baseado em utilidade. A utilidade seria uma função matemática que determina o grau de satisfação ou felicidade, digamos assim, que eu ficarei ou que o agente ficará após a realização de uma ação. Essa felicidade, logicamente, não existe felicidade matemática. A felicidade matemática é medida em termos de utilidade. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer é simplesmente maximizar a minha satisfação, maximizar a minha utilidade. Imagine que você vai fazer o teu agente que vai investir no dólar ou na bolsa, que é o que nós vamos desenvolver agora. Ele vai ficar mais satisfeito ou mais feliz quanto mais lucro ele tiver. Então, ele vai maximizar o lucro do agente. Então, a minha utilidade aqui é no caso, sei lá, o lucro. Então, esse agente aqui tem metas. A meta dele é lucrar o máximo possível. E essa meta é medida, ela é transformada em um número chamado utilidade. Essa utilidade vai dizer para a gente o quão satisfeito ou não ele está com as suas próprias ações. Ele vai tomar ação A ou ação B ou ação C, dependendo do que grau de utilidade ele vai obter a cada uma dessas ações. Então, o segredo da palavra utilidade, que no nosso caso será lucro. Bom, o último agente que nós vamos falar aqui, que seria a arquitetura mais complexa dos agentes, seria o agente que é também capaz de aprender. Então, nós falamos que todos os agentes passados até agora, eles têm suas metas. E eles podem decidir entre ações A, B ou C para atingir uma determinada meta. Mas toda essa funcionalidade do agente é colocada lá pelos programadores. Então, pelo criador do agente. Agora, imagine um agente que ele possa criar e modificar a sua própria conduta. E aí, nós temos um agente diferenciado, um agente que é capaz de aprender, um agente que aprende, que modifica a sua própria conduta. Que arquitetura, que componentes ele teria esse agente? Então, nós vamos ver aqui que os agentes teriam. Algum elemento de aprendizagem capaz de modificar e interagir com o elemento de desempenho. O que seria o elemento de desempenho? Aquele que decide o que fazer, aquele que executa as ações, que mede o seu próprio desempenho e assim por diante. Então, o elemento de aprendizagem vai interagir com o elemento de desempenho, forçando que há uma aprendizagem. Mas isso só ocorrerá se houver um gerador de problemas, que será capaz de colocar os dois elementos para funcionarem e para promover o processo de aprendizagem. Esse agente também teria o crítico que daria um certo feedback, que só poderia ser recebido através dos sensores do agente. Então, esse feedback, ele precisa desse feedback para também auxiliar a aprendizagem e o desempenho. Na segunda parte do nosso curso, nós vamos tratar de aprendizagem de máquina. Então, na aprendizagem de máquina, nós vamos tratar das estratégias com as quais se pode fazer com que os agentes aprendam. Por enquanto, nós vamos desenvolver a arquitetura dos agentes baseada em utilidade. Nós encerramos o nosso caderno na aula número 1, mostrando que uma estratégia muito simples nós poderíamos ganhar dinheiro simplesmente trocando de moeda, passando do real para o dólar e do dólar para o real, sempre que a tendência fosse cair ou subir do dólar. Quando fosse cair, nós compramos os dólares em baixa e vendemos em alta. Com isso, nós poderíamos aumentar o nosso patrimônio em reais. Nós fizemos o pequeno agente que fazia isso e o agente conseguiu ganhar em 200 dias aproximadamente 150 reais em cima de mil reais que ele tinha investido inicialmente. Bom, será que nós poderíamos melhorar um pouco esse agente? Nós poderíamos, por exemplo, introduzir novas opções de investimento. Então, vamos ver se o euro seria algo interessante. Nós pegamos aqui, nos mesmos 200 dias, a variação do euro que é fornecido pelo Banco Central. Então, no site do Banco Central, você pode pegar todos esses dados de variação do euro, variação do dólar e assim por diante. Essa aqui é a variação do euro e vamos ver se isso é melhor, se isso poderia nos ajudar em relação ao dólar. Vamos plotar para a gente ter uma visualização a variação gráfica disso aqui, né? Será mais dólar, será euros. Euro série, cotação da moeda. Ok. Vamos ver. Desculpe, acho que eu meti um erro aqui. Aqui é dólar mesmo. Pronto. Então, nós temos aqui a variação do euro em 200 dias e a variação do dólar. Olha que são bastante parecidos. Apenas o euro fica um pouco acima. Se as flutuações são idênticas, então, isso é um indicativo de que provavelmente os investimentos em euro seriam equivalentes a investir em dólar. Se eu comprasse dólar, a variação dos mesmos que seriam idênticas às variações dos euros. Vamos tentar uma outra coisa aqui. Vamos ver, por exemplo, a variação da bolsa. Aqui nós temos o índice diário da Bovespa é também nesses 200 dias. Vamos aqui plotar. Então, aqui eu estou plotando o índice de Bovespa dos mesmos 200 dias e colocando também o tracinho da média móvel. Período em dias. O título, índice de fechamento da bolsa, o rótulo para o eixo Y, índice de fechamento da bolsa, o título do gráfico, a localização da legenda e assim por diante. Então, vamos realizar aqui que a bolsa já dá uma variabilidade muito alta. então, nós temos aqui uma grande variabilidade do índice. Esse índice aqui são um percentual de queda ou de subida da bolsa nesses 200 dias. Então, a maior parte do tempo ela esteve, como vocês podem ver aqui, a maior parte do tempo ela esteve em queda. Então, para quem tinha dinheiro investido, isso é ruim, mas para quem quer investir, isso é bom, porque você pode comprar com as ações em baixa. Bom, então agora a nossa tarefa é construir um agente que tome uma decisão sobre não somente se compra ou vende ou se faz o investimento ou se desfaz o investimento, mas também que tipo de investimento ele vai fazer, se o investimento é em dólar ou se é em ações. haja visto que nós temos a variação do dólar e a ação. Na realidade, nós temos esses dados como passados, mas por não só a gente vai considerar como esses dados da variação são percepções que vão chegando pouco a pouco, vai chegando uma percepção após outra. Então, não só a gente fazer dessa forma, ele vai receber o valor e a cotação diariamente, teoricamente, e vai decidir diariamente também, teoricamente também, se é hora de comprar ou vender ações. É lógico que essa decisão já é um pouco mais complexa do que a decisão anterior, que se limitava simplesmente a comprar ou vender. Agora ele vai ter que decidir também qual é o tipo de investimento. A decisão do agente, ela se baseará em dois fatores. Primeiro, a previsão a respeito do que vai acontecer no futuro com essas moedas, com a moeda e com as ações. Então, nós vamos tentar descobrir no futuro, tentar usar alguma estratégia para descobrir no futuro, fazer uma previsão a respeito da evolução dessas moedas baseada em algum tempo passado. Então, nós temos dois tempos a considerar. O tempo passado que nós vamos analisar e o tempo futuro que nós vamos prever. Essa é a nossa janela de tempo. Um tempo para trás e um tempo para frente. É assim que vai funcionar. Como elemento de previsão ou previsão, como queiram, nós vamos usar uma simples regressão linear. Nós vamos pegar alguns pontos que nós criamos, por exemplo, e vamos determinar os coeficientes de uma equação de uma reta. Na segunda parte do curso, quando a gente estiver falando sobre aprendizagem de máquina, a gente vai estudar um pouco mais detalhadamente o que é regressão linear. Por enquanto, nós vamos ver apenas que regressão linear significa ajustar uma reta a um certo conjunto de pontos. Tentar passar uma reta mostrando a tendência daquele conjunto de pontos ou tentar ajustar uma reta de tal forma que os pontos fiquem equidistantes da mesma. Então, o código disso é bastante conhecido, as fórmulas são bastante conhecidas. Então, eu já fiz aqui a funçãozinha. Vocês podem ver aqui. Essa função ela te dá uma reta ela recebe uns pontos e te dá uma reta que se ajusta àqueles pontos. A gente pode fazer um pequeno teste agora para verificar se ela funciona mesmo. Então, aqui eu estou pegando o conjunto de X 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjunto de Y 1, 4, 9, 25, 36 qualquer que seja ele aplico a função regressão linear que revolta os dois coeficientes da reta não vai precisar imprimir para a gente aqui. Vamos apenas em seguida calculamos o Y para a reta já usando a fórmula X mais B então, aqui essa fórmulazinha é aquela velha fórmula conhecida X mais B é a equação da reta onde o X é o I o A é o próprio A da equação da regressão linear e o B está aqui também. Nós plotamos o X versus Y que são esses dois valores aqui e plotamos o X versus o Y N que é a nossa reta. bom, vamos plotar aqui e está aí vocês observam que os pontos aqui são uma parábola praticamente nós colocamos aqui uma reta que se ajuste o melhor possível a esses pontos lógico que você pode mudar esses pontos para estar à vontade importante para a gente aqui nesse momento a função regressão linear está funcionando. Bom, a partir daí a gente pode fazer vários experimentos de regressão linear usando do dólar quanto usando a bolsa ou os euros assim por diante. Agora lembrando que nós vamos fazer regressão para a previsão futura baseada no certo tempo passado. Então nós vamos escolher uma fatia do tempo e dentro dessa fatia do tempo vamos aplicar a nossa regressão. Agora vamos construir o nosso agente. Nós já temos ele aqui digitado então vamos ver passo a passo aqui os pedacinhos do nosso agente. Primeira coisa nós temos o nosso agente que nós chamamos aqui de investidor então o investidor descendente da classe agente tem a sua função construtora observe que a função construtora ele já preenche os dados da classe mãe através da função super init e coloca mais alguns atributos que são específicos do nosso investidor. Quais são os principais atributos do investidor? Primeiro observação ou seja o número daquela observação a cada dia é uma observação então nós temos aqui a observação na realidade é o número de dias primeiro dia segundo dia terceiro dia no caso cada dia é uma observação o período de dar na análise é aquela parte que nós falamos sobre a janela de previsão então a janela de previsão ela tem um tempo para frente mas ela tem um tempo de análise para trás ela vai pegar dados do passado para tentar descobrir o que vai ser o futuro então esse período de análise é o período passado que nós vamos utilizar para prever período de previsão é o período futuro que nós vamos usar então esse período obviamente de um agente super esperto ele pode variar tanto um quanto o outro porque o que vai diferenciar realmente um grande investidor é saber quando ele deve comprar ou quando ele deve vender quando vai terminar esse período de subida ou esse período de descida da bolsa ou do dólar evidentemente que isso não está implementado aqui no nosso agente porque o intuito aqui é apenas mostrar a estratégia básica de construção de agentes como os detalhes de como fazer isso vai ficar a seu critério quando for fazer o seu agente então nós temos aqui também o saldo em real através dessa variável nós vamos acompanhar a evolução do saldo em real o saldo em dólar do investimento o saldo da bolsa vamos considerar aqui teoricamente um preço médio da ação consideramos que isso aqui seria uma espécie de fundo de ações onde você tem um preço médio e você investe pelo preço médio nós temos aqui a evolução do real que seria o que vai acontecer com o saldo em real ao longo do tempo ele vai guardar isso aqui guardar esse histórico e o valor do preço médio da ação para a gente fazer o investimento então considera que o preço médio da ação ele deve subir a cada subida da bolsa ele deve descer a cada descida da bolsa pelo índice atualizado da bolsa nós temos a nossa função atualiza estado que já estava lá no outro também essa função atualiza estado simplesmente aumenta o número de observações ou seja ele aumenta cada vez que ele vai ser atualizado o estado do agente ele acrescenta um valor de observação ele atualiza o preço médio da ação pelo índice da bolsa o preço médio da ação sobe ou desce e ele acrescenta isso ao histórico ele calcula e acrescenta isso ao histórico bom a função percepção dele nada mais é do que receber um valor de dólar e um índice da bolsa que deve ser dado diariamente para ele e com isso ele atualiza o estado interno do agente aqui nós temos a função simular investimento essa aqui já é uma novidade essa função já vai me dizer o que aconteceria comigo se eu fizesse essa ação então isso estava escrito naquela caixinha do agente então agora eu vou dizer olha se eu simular se eu investir em dólar quantos dólares eu vou ter e depois obviamente essa função vai ser usada para dizer que lucro eu vou obter então seria utilidade então vamos lá eu simulo investimento em dólar eu simulo investimentos na bolsa nada mais é do que converter o valor que você tem em real em ações ou no investimento em dólar converter o valor que você tem em real em dólares aqui nós temos a nossa função previsão que poderia ser previsão também você pode usar o nome que você quiser nós simplesmente usamos a regressão linear para encontrar uma reta então nós por exemplo escolhemos um período de 10 dias no passado criamos uma reta de regressão desses 10 dias e inferimos que a tendência vai continuar por mais 5 dias 4 dias 3 dias 2 dias não importa certo período futuro e com isso nós prevemos qual será o valor teórico dessa ação da média de ações ou o valor teórico do dólar no período para frente que eu chamei aqui de dia da previsão então o dia da previsão é o período para frente que eu vou ter e a seguir eu retorno exatamente o y ou seja o valor previsto então a previsão me dá o valor previsto seja do dólar seja da ação seja de qualquer outra qualquer outra variável numérica que pode ser colocada em uma série então nós estamos aqui temos uma série de números em dólar uma série de índices da bolsa e a gente prevê o índice alguns dias depois existem fatores que não estão sendo analisados aqui como por exemplo a intervenção do governo o que o governo disse o que alguém disse o que os empresários estão fazendo qual a empresa que faliu qual a empresa que não faliu conjuntura geral isso seria um trabalho bem mais complexo de você analisar toda a conjuntura exterior ao ambiente simples da bolsa e simples do mercado financeiro e tentar inferir o que vai acontecer com a tendência da bolsa de se subir ou se descer isso seria um verdadeiro trabalho de inteligência artificial você criar um sistema que inferisse a tendência da bolsa baseado por exemplo no que está saindo nos jornais isso seria realmente um trabalho bem inteligente na verdade nós não estamos querendo explorar esse aspecto da inteligência artificial mas explorar o aspecto da arquitetura do agente agora há um mecanismo de inferência como é que o agente vai decidir você tem certa liberdade para fazer isso ou tem toda a liberdade de fazer isso pode tentar limitar o comportamento por exemplo dos corretores da bolsa como é que eles agem como é que eles acham como é que eles inferem que a bolsa vai subir ou vai descer de acordo com a conjuntura econômica de um país ou de uma região bom nós temos aqui o lucro esperado no dólar obviamente depois da previsão eu tenho a previsão a diferença entre a previsão e o valor atual vai ser o quanto o dólar variou e obviamente isso pode ser transformado em reais da mesma forma eu tenho o lucro esperado da bolsa então eu tenho quanto houve variação na bolsa nesse período e aí eu posso tentar calcular quanto eu vou ganhar na bolsa bom então eu tenho aqui a saída a saída não é mais do que a função de inferência saída minha função de inferência então eu vou dizer olha a minha previsão do dólar é tanto a minha previsão da bolsa é tanto e eu coloco para a função agente a tarefa de decidir o que fazer vender dólar vender ação comprar ação ou comprar dólar seriam quatro ações serem definidas aqui nós temos as funções que implementam as ações a função comprar dólar a função vender dólar a função comprar ação e a função vender ação então cada uma dessas funções desempenha um papel na realidade é um ajuste do saldo aqui nós estamos simulando uma situação real no seu agente que se esse agente estivesse online ele poderia acessar um web service de um banco por exemplo e tentar comprar ação ou vender ação automaticamente sem problema aqui nós temos a medida de desempenho todo agente que se preza para ser racional ele deve tentar otimizar a sua medida de desempenho a medida de desempenho no nosso caso nada mais é do que lucro então o que nos interessa aqui nesse caso é simplesmente o lucro vamos executar então o nosso agente está pronto para ser utilizado falta agora definir a nossa função agente lembra? a nossa função é onde está a inteligência entre aspas do agente então ele vai o mecanismo básico de inferência são algumas regras por exemplo se o lucro esperado do dólar for maior do que o lucro esperado da bolsa ele compra dólar isso caso o saldo em reais seja maior do que zero ou se não se ele tem saldo em reais mas o lucro esperado do dólar não é maior do que o lucro esperado da bolsa ele compra ações se ele não tem saldo ele só pode fazer uma coisa vender então ele vende ação se o saldo da bolsa for maior do que zero ou ele vende dólar se o saldo da bolsa não for maior que zero ele só tem dólar ele só pode vender dólar então ele pode comprar dólar em certa situação pode comprar ação em outra situação pode vender ação em outra situação ou vender dólar em outra situação está aí a nossa função agente o núcleo inteligente que é separado do nosso código principal do agente é lógico que tem mais um detalhe aqui a respeito do agente que o agente calcula o lucro esperado o agente calcula tanto o lucro esperado no dólar quanto o lucro esperado na bolsa antes de executar a função agente para decidir o que ele vai fazer agora vamos criar o nosso agente vou chamar aqui de agente investidor ele é um do tipo investidor ele começa com o estado inicial vazio ele recebe a função agente investidor que é essa função como argumento essa função que ele vai chamar para decidir ele começa com o saldo real inicial de mil reais vamos supor e o preço médio da ação eu considerei como dez reais aqui só para efeito de derrodar nossa brincadeira aqui pronto nosso agente está pronto para uso e agora vamos construir o nosso ambiente esse é o nosso ambiente que ele é descendente da classe ambiente definida no nosso caderno anterior ou nesse mesmo caderno mais atrás nós chamamos de ambiente mercado financeiro ele terá sua função construtora que chama a função construtora da mãe que passa no estado inicial ele tem a função percepção que é simplesmente fornecer as percepções para os agentes é o ambiente que fornece a percepção para a gente a percepção na realidade é um para cada valor do estado ele envia esse valor para todos os agentes pode ser mais de um agente no caso se nós tivermos vários agentes cada um dos agentes receberá uma percepção por vez essa percepção nada mais é do que o valor diário da bolsa e da avaliação da variação da ação nós temos a função executa ambiente que é ele que faz o tempo passar faz as coisas acontecerem então cada execução desse laço é como se fosse decorrência de um dia então cada vez que ele executa esse laço o tempo passa de um dia ou seja ele recebe um valor da bolsa do dólar por vez que ele executa esse laço cada agente vai receber uma percepção que é fornecida cada vez que esse laço se executa e a seguir nós temos uma função de desempenho dos agentes que é simplesmente para forçar os agentes a calcular o desempenho de cada um deles então ele coloca em uma lista o desempenho de cada um dos agentes caso existam mais no caso aqui nós colocamos apenas um agente mas poderiam ser inúmeros agentes fazendo essa mesma coisa nós poderíamos até fazer um sistema com vários agentes cada um usando uma estratégia diferente verificando qual deles está obtendo o melhor resultado e aí nós poderíamos escolher essa estratégia como sendo a melhor estratégia para buscar então as possibilidades são muito amplas tanto com relação à estratégia de como é que eu vou investir quanto com relação à quantidade de agentes e a fórmula com que eu vou escolher um ou outro agente para efetivamente na prática realizar as ações que eu estou tentando descobrir quais são então vamos definir duas variáveis uma variável é o nosso estado inicial esse estado inicial é um conjunto de palas ordenadas onde o primeiro valor do para ordenado é o valor do dólar e o segundo valor do para ordenado é o índice de variação da bolsa então nós temos todos esses dados guardados no estado inicial que nós vamos fornecer ao ambiente então o mercado vai ser o nosso ambiente mercado financeiro que vai receber como estado inicial esse conjunto de palas ordenadas vamos executar e nós temos o ambiente preparado para simular a execução do agente agora vamos adicionar o agente ao ambiente então nós temos aqui o agente investidor foi adicionado ao mercado agora vamos executar vamos verificar se o nosso agente foi bem ou mal foi mal calculando seu desempenho então o lucro foi 291 reais então a gente sabe que no mesmo tempo nosso lucro foi maior do que o lucro do agente anterior apenas comprando dólar então alternando os investimentos nós conseguimos ter um lucro maior pelo menos segundo essa simulação que nós acabamos de fazer aqui vamos plotar isso no gráfico não tem problema a gente pode isso devido a legenda vamos tirar essa legenda daqui pronto então aqui o nosso agente a evolução do nosso patrimônio em reais a partir das ações do nosso agente esse agente foi um pouco melhor do que o anterior a pergunta que eu deixo aqui pra vocês é que mecanismos essa simulação usa que eu posso considerar como sendo mecanismos da inteligência artificial então o que eu estou usando esse agente ele tem um elemento de aprendizagem elemento de desempenho regras o que que há aí dentro então você pense enquanto nós preparamos aqui nosso próximo curso é isso